Covas abertas à espera de mortos pela Covid-19. O cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, considerado o maior da América Latina, se prepara para receber as vítimas da pandemia. As imagens aéreas mostram agentes funerários do maior cemitério da América Latina trabalhando com equipamentos de proteção e em ritmo mais intenso nos últimos dias. Covas, dezenas delas enfileiradas, uma ao lado da outra. Enterros feitos às pressas. Alguns sem a presença de parentes e amigos. Outros acompanhados apenas de um pequeno grupo. Este deposita flores sobre o caixão já coberto de terra. As escavações avançam. A média diária de sepultamentos no cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, gira em torno de 35. Na última sexta-feira foram 56 e no domingo 58. Um aumento de cerca de 60%. A imagem dos preparativos para a chegada de mais corpos por causa do crescimento no número de vítimas da covid-19 foi parar na capa de um dos principais jornais dos Estados Unidos. A foto foi estampada na primeira página do The Washington Post nesta quinta-feira. De acordo com a publicação, o contágio pode esmagar o mundo em desenvolvimento. Mesmo com a recomendação para evitar aglomerações, família e amigos compareceram para o último adeus. Eu moro com perto deles 43 anos. Nós nos damos muito bem. Viramos uma família. Rosana é sobrinha de Damião, que morreu ontem depois de três meses internado com complicações cardíacas. Na UTI onde ele estava, havia casos de coronavírus. Apesar de o resultado do teste ainda não ter saído, o enterro aconteceu depois de poucos minutos para a despedida. É uma situação difícil porque ele foi um guerreiro, ele lutou pela vida dele para não ter um velório, entendeu? Para ter que enterrar as preces. A Prefeitura de São Paulo nega que o número expressivo de covas abertas no cemitério da Vila Formosa tenha relação com o aumento de mortes em decorrência do coronavírus.